Olá turminha do Prão, como estão? E aí gente, estamos aqui com mais uma aulinha de linguagem e hoje nós vamos fazer o que? Nós vamos revisar uma folgal que vocês já conhecem e já aprenderam também, certo? Hoje nós vamos revisar, olha só, essa folgal aqui. Quem sabe dizer aí para a Pró que vogal é essa? Isso mesmo, é a vogal I, certo? Então vamos lá para a aulinha de hoje, revisar essa vogal. Olha só, a Procarne colocou aqui a vogal I. E do lado, olha, tem uma igreja. Aqui tem ilha, tem índio, tem ioiô. Então todas essas figuras aqui iniciam com a vogal I. Essa vogalzinha aqui, a vogal I, certo? Vamos fazer o movimento da vogal I com a Procarne? Quem é que lembra I? Vocês já sabem, né? Olha só, a Procarne colocou aqui, a gente vai fazer o movimento da vogal I. Olha só, a vogal I é muito fácil, a gente só vai fazer assim, né? Um tracinho para baixo, certo? Então, esta é a vogal I. Olha ela aqui, novamente. Como ela é fácil de fazer, né? Isso mesmo. Olha só, a Procarne também, olha, trouxe aqui uma índiazinha. Trouxe também a igreja para vocês não esquecerem, tá? Quando a gente vai escrever a palavrinha igreja, inicia com a letrinha I, né? A vogal I. Índia, também inicia com a vogal I, quando a gente vai escrever a palavrinha índia. E o som da letrinha I, olha a boquinha da Pro, como é que faz? I, certo? Então, não esquece, tá bom? Olha só, a Procarne vai deixar aí agora um vídeo bem legal para vocês fixarem melhor o assunto sobre a vogal I, tá bom? Então, fica de olho aí no vídeo, que já já a gente volta, tá bom? Vamos aprender as vogais? Digam oi para a letra I. I de injeção. 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 I de iô-iô. 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 I de iogurte. I-o-gurte. Iogurte. Que legal! Vamos repetir outra vez? I de iô-iô. I de iô-iô. Iô-iô. I de iô-iô. I de iô-iô-iô. I de iô-iô-iô. I de iô-iô-iô. I de iô-iô-iô-iô. Muito bem! E aí, aprendeu? Viram aí o vídeo bem legal sobre a vogal? Pois é, então vamos aqui de volta. Olha só o que a Procarli trouxe. Um bichinho, olha o bichinho de hoje. Olha, a Procarli trouxe a iguana. E a iguana vem trazendo a vogal I aqui, olha só. Está vendo a vogal I? Vocês sabiam que a palavrinha iguana começa com a vogal I? Depois a Procarli vai mostrar para vocês agora. Olha só, olha aqui a palavrinha iguana. Está vendo só? Quem é a primeira letrinha desta palavra? A vogal I, está vendo? A Procarli vai colocar aqui, para visualizar melhor. Então vamos lá. Iguana, olha só. Está vendo só? A primeira vogal é quem? Olha ela, a vogal I. Está vendo só? E qual é o bichinho iguana? Esse bichinho aqui que a Procarli trouxe. Olha ele, está vendo? Ele vem trazendo também a vogal que a gente está estudando. E a Procarli vai colocar ele aqui também. Vamos lá. Ele fica bem bonito aqui na nossa água. Pronto. Olha só. A iguana é um bichinho, né? Verdinho. Está vendo só? E vamos aprender a escrever uma palavrinha com a letrinha I. Vamos lá. A Procarli trouxe também uma palavrinha nova, né? Com a vogal I. E vocês aí em casa vão treinar junto com a Procarli, tá bom? A Procarli quer ver todo mundo fazendo essa palavrinha, tá bom? Certo? Olha só. A vogal I vai colocar aqui a vogal I, bem aqui, tá? E aqui embaixo nós vamos fazer a nova palavrinha que nós vamos conhecer hoje. Olha só. Vamos fazer a palavrinha Ivo, o nome de uma pessoa. Ivo. Vamos lá? É bem fácil. A Procarli vai fazer aqui e vocês também vão fazer aí, tá? Olha só. Primeiro a letrinha I, não é fácil? Depois a letrinha V, também é bem fácil. Sobe. Desce. Está vendo só? A letrinha V. E agora a letrinha O, que é só uma bolinha assim. Pronto, a gente formou a palavrinha Ivo, que é o nome de uma pessoa. Ivo. Certo? Gostaram? Então, hoje nós exploramos o quê? A vogal I, tá certo? Todo mundo aí da turminha do pré-1 já sabe escrever, já sabe reconhecer a vogal I, tá? Espero que vocês tenham gostado da aulinha de hoje. E um beijinho, ó. E até a próxima aulinha. Tchau. Tchau.